Pessoal, esse é um outro vídeo sobre como aplicar a nova Itucky usando o R, que é um pouco diferente do anterior que eu tenho já antigo. Nesse vídeo anterior eu uso, na verdade, uma nova de dois fatores, ou two-way, e aqui eu vou usar uma nova de um fator, que é inclusive o mais comum que a outra que eu uso no outro vídeo. Então aqui eu abri o RStudio, eu vou agora abrir um script, que é um pouco diferente do outro script do outro vídeo, então eu vou lá no file para abrir, o nome aqui é anovatucky.r, então você vai carregar isso. É possível que, eu estou usando agora também o ggplot2, que é diferente do outro vídeo, porque ele é mais bonitinho, ele desenha um boxpot mais coloridinho. Se não estiver instalado, você tem que clicar no install aqui, ele torcer para tudo dar certo, e ele vai executar um comando e vai instalar o ggplot2 para você. E agora sim eu vou começar a executar o script e explicar ele, e alguns conceitos também. No run, você vai clicar no run, porque eu vou executar passo a passo, aqui ele vai só carregar a biblioteca, então vai dar o comando aqui embaixo. Aqui eu vou carregar os dados. Esses dados, pessoal, eu tenho um outro vídeo, eu gerei a partir do ECA e depois transformei ele para usar no R, então eu vou deixar aqui o link para esse outro vídeo. Que são dados relacionados ao desempenho de classificadores, eu estou testando aqui algoritmo de aprendizagem automática, máquina de vetor de suporte, rede neural artificial, isso tudo. E quero saber se esses caras têm uma diferença estatística em um conjunto de dados que eu mostro nesse outro vídeo. Aqui, pessoal, então na hora que eu clicar ali, ele vai abrir uma janelinha para eu procurar esse arquivo. Eu vou deixar na descrição aqui, tanto o link para esse script, quanto para esse arquivo de dados aqui, com esses dados desses classificadores que eu rodei no ECA. E aqui é importante, pessoal, eu vou carregar aqui, ele vai mostrar aqui, vai aparecer lá 40 observações, duas variáveis. Aqui é o seguinte, aqui é uma diferença bem importante, porque o one way, nesse caso aqui, eu estou usando um fator só, que são os tipos dos classificadores. E eu peguei os dados de desempenho, esses dados de desempenho, é o seguinte, eu rodei a validação cruzada, o cross validation, com 10 dobras. E o desempenho de cada dobra aqui é o ponto que eu estou usando, né, para calcular depois a nova, que no final das contas faz alguns cálculos de variância. E aqui, por que eu fiz esse vídeo? No outro vídeo, eu estou usando dois fatores, um é a técnica, que lá naquele caso era um extrator de atributos, e a classe, que naquele caso era a espécie do peixe. A questão é que, na hora de calcular, fazer a análise em cima do desempenho dos classificadores, como você está usando a classe, o desempenho para uma classe, se o seu problema tem poucas classes, tipo, só duas classes, isso quer dizer que você está calculando variâncias em cima de dois números só. Certo? Então é uma estatística aí que você... é problemática, né? Vocês sabem, em estatística, se você só mostra tão pequena assim, com só dois números, você tem um problema. Então eu gravei esse vídeo porque tem muitos alunos e muitas pessoas que usam aquele outro vídeo, só que não problema com duas classes. Se você tem várias classes, sei lá, umas 5, 6, umas 10, quanto mais melhor, legal você usar o que eu falo naquele vídeo. Mas se você tem poucas classes, melhor usar essa aqui. E você pode usar essa aqui também se você tiver muitas classes, tá? Tomando cuidado aqui, que eu não falei nem nesse, nem no outro, né? Que para você usar a nova, tem algumas coisas que seus dados tem que respeitar, tá? Tem a normalidade, tem algumas coisas... São coisas difíceis de você garantir na prática. Se você não consegue garantir na prática isso, uma sugestão é não usar a nova, usar o Friedman, que é um outro teste, que eu vou deixar o link também aqui, que não precisa assumir essas coisas aí, ou testar para saber se atende. Então, eu carreguei meus dados aqui. Aqui eu estou, o Factor aqui, na verdade é o Fator, é um só. Naquele outro vídeo tinha os classificadores e tinham... Na verdade tinha as técnicas, né? E tinham as classes. Aqui eu só tenho os classificadores, tá? Aqui eu troquei nesse script aqui. Em vez de chamar de técnica, eu chamo de classificadores, mas tanto faz. Você pode até mudar esse script e usar técnica. São técnicas de qualquer jeito, né? Um tipo especial de técnica. Aqui eu vou gerar o meu BoxPlot. Já é um pouco mais... É um pouco diferente esse comando do outro vídeo, porque ele usa... Não é tão diferente assim, na verdade. Ele vai gerar alguns dados, para gerar o BoxPlot. Se você quiser inspecionar os dados, você pode clicar aí, tá? Onde aparece data e ver os números que ele usa. E aqui ele vai mostrar, efetivamente, nesse comando ele vai mostrar. E aqui mostra o BoxPlot. E eu quero aproveitar para falar o seguinte, pessoal. Que é um outro erro que eu vi alguns alunos fazendo. A nova é uma coisa. O BoxPlot é outra. Usam contas completamente distintas. Estatísticas diferentes, inclusive. O BoxPlot é baseado em quartis, percentis, em mediana. Já a nova é baseada em média, em variância. Então são números completamente distintos. Que pode ter ou não alguma relação. Mas você não pode, de nenhuma forma alguma, achar que olhando para o BoxPlot, você sabe o que vai acontecer com a variância, com a nova. Ou vice-versa. São instrumentos complementares para você entender os seus dados. Eu estou mostrando junto aqui o BoxPlot. Porque é para aproveitar o script que eu tenho pronto aqui. E é uma coisa bacana você ter. Reparem aqui, que o SVM tem uma mediana bem baixa. Mais baixa que as outras medianas. Mas acontece que essa caixinha dele é bem grande. Essa parte de cima aí seria o Q3, que é o terceiro quartil. Eu não vou explicar isso detalhadamente. Mas só vou dizer o seguinte. Isso tem uma relação com a variação nos dados. Mas não é a variância. É outra coisa. Inclusive, são estatísticas que a gente chama de estatísticas mais robustas. Talvez eu faça um vídeo específico para explicar mais detalhadamente o significado do BoxPlot. Mas o importante é saber o seguinte aqui. SVM está a mediana lá embaixo, mas o terceiro quartil está lá em cima. Essa região roxa aí tem um nome. Na verdade é a faixa interquartil. Então tem uma interpretação para isso, que é bom que você entenda. E é bom que você dê uma olhada no outro vídeo, onde eu gero esses dados, que você vai ver os números. Ou você abre essa tabela de dados aí e dá uma olhada para esses números, para você entender que existe uma variação grande. Isso se reflete nesses BoxPlots também. Então, lá em cima está igualzinho, pessoal. E isso é uma informação importante. Uma outra, esses pontinhos aqui, que são os pontos para dar curva, ou outliers. Porque se você assistiu outro vídeo, se você não usa estatística e vai lá ingenuamente, querendo tirar qualquer conclusão sem estatística, você pode cair na besteira de falar que a Random Forest é a melhor. E abandonar o resto. Mas você tem problemas com o Random Forest, que esse BoxPlot mostra. Que são esses outliers. Isso quer dizer o seguinte, cara. Embora o SVM tenha uma mediana mais baixa, o desempenho da SVM é muito mais previsível. Porque não tem esses outliers. Isso quer dizer o seguinte, se você jogar o seu sistema que você fez aí para classificar não sei o que, na indústria, para funcionar, o que esses outliers indicam é o seguinte, que de vez em quando, o seu classificador, que foi baseado em Random Forest, pode errar e errar feio. Máquina de vetor de suporte também erra. Mas repara que não tem esses outliers na máquina de vetor de suporte. Entendeu? Então, cara, você tem que saber interpretar essas coisas para poder fazer uma boa análise de resultados. Agora, esse AOV, que é o Analysis of Variance, que é o ANOVA, na análise de variância. Esse é o comandinho que vai calcular o ANOVA. Vai criar um outro conjunto de dados ali em cima, que você pode, inclusive, abrir para entrar nos números mais detalhadamente. Ou, se não, usar esse comando para um sumário, que vai te mostrar o valor, que geralmente é o mais importante de todos, mas não é o único, né? Mas, se realmente, uma coisa que não pode faltar na sua análise é esse valor aqui, que é o valor P. Embora não apareça aí. Esse é o valor P, que deu 0,46, que é 46%. E aqui eu quero falar um pouco do valor P, que é um outro erro comum, usar incorretamente o valor P. Esse 46% é um valor alto. Certo? Isso quer dizer que nem com 5% de confiança você pode descartar a hipótese nula. Mas eu vou falar em outras palavras isso aqui. Não vou falar em hipótese nula nem nada. Esse 46% quer dizer o seguinte, pessoal. E é o valor P, assim, informalmente. Quer dizer o seguinte, se você não sabe se esses classificadores são iguais ou não. E esse valor alto não diz nada. Quando você tem um valor 46, um valor alto quer dizer que você não consegue concluir basicamente nada. Não quer dizer que os classificadores têm a média igual ou são iguais. Mas não, pessoal. Esse é um erro muito comum. E por que não? Pelo seguinte, você não sabe se são iguais ou não. O que o valor P quer dizer? Quer dizer o seguinte, se, se por acaso, fossem iguais, quer dizer, se as médias desses classificadores, se o desempenho médio, nesse caso aqui, usando o percentual de classificação correta, fosse igual, veja, você não sabe se é ou não, mas se fosse, tá? Você tem 46%, que é o valor P aqui, né? 0, 4, 6, 8, ou 46% de chance de ver esses números que você viu na hora que você usou lá o ECA e calculou o desempenho. Então aqueles números que apareceram, se a média, o desempenho médio fosse igual, teriam 46% de chance de aparecer. Quer dizer, então não é nenhum absurdo aí aparecer esses números. Então não dá pra você concluir nada. Se fosse igual, esses números que você viu, tem 46% de chance de aparecer, né? E tem 54%, ou 46 menos 100%, de não aparecer. Então você tá ali meio a meio, podia ou não aparecer, então você não tem nada. Agora, se desse 1% o valor P, aí você começa a ter alguma coisa. 1% quer dizer o seguinte, se os classificadores tivessem o desempenho médio igual, que os 4, tem a média de desempenho igual, quer dizer, você teria 1% só de chance de ter visto esses valores que você viu. De ter produzido esses valores do ECA, ter produzido pra você esses valores de desempenho de PCC que ele produziu pros classificadores. é isso que o valor P quer dizer. Então, você consegue ter certeza que eles são iguais ou diferentes? Não, não consegue ter certeza. O que você tem agora é uma evidência. Por quê? Se eles forem iguais, é só 1% de chance de você ver esses números. Então você tem uma evidência pra descartar essa possibilidade deles serem iguais. Porque se eles fossem iguais, esses números que você viu só acontecem 1 em cada 100 vezes. Então você não tem certeza de nada, você tem uma evidência de que eles parecem, se eles fossem iguais, só em 1 em cada 100. Mas pode ser que eles sejam iguais mesmo assim. Entendeu? Porque em 1% das vezes esses números que você viu poderiam ver. Poxa, mas que decisão você toma? Aí tá. Essa decisão depende muito do custo da sua decisão. De repente se esses classificadores que você tá usando aí vão ser usados pra descobrir automaticamente novos remédios ou de alguma maneira um carro autônomo ou um avião. É alguma coisa crítica, né? Que você tá vendo se você precisa mudar ou não o tipo de classificador que você tá usando. E tomar essa decisão de mudar, você tem que tomar muito cuidado. Você faz um teste e fala, você testou os classificadores e viu que eles não têm um desempenho igual. dependendo do custo de uma decisão errada é o que você vai ver. Se você quer um valor P que seja, sei lá, 0.0001, quanto menor o valor P aí ou na verdade quanto menor o nível de confiança que você define. Você define 5%, isso quer dizer se o valor P for menor que 5%, você vai assumir aí, vai pegar esse indício que você tem e vai continuar. Você vai fazer, de repente vai trocar o sistema ou se o risco é muito alto você não pode correr risco nenhum muda o nível de significância aí pra 1% ou pra 0,1%. Ok? Se é só um artigo científico na verdade você não tá tomando uma decisão empresarial você reporta o valor P e pronto. E deixa pra quem estiver lendo o artigo depois ver o que ele vai fazer. Mas se for um trabalho industrial você tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa importante, pessoal. A nova só diz que existe diferença. Não fala que todos são diferentes entre si. Pode ser que dois deles sejam diferentes entre si. Nesse caso aqui como é 46%, você não tem ele não diz que aqui você tem que tomar muito cuidado que eu falo informalmente mas frisar bem. Você tem indício de que eles podem ser diferentes. Estatisticamente existe aí aí vai defender do nível de significância que você determinou de antemão o 5% ou 1% e do valor P. se for um valor P abaixo desse nível de significância você tem um indício de que o desempenho médio não é igual. Porque se fosse igual sei lá com 1% ou com 0,1% é que você teria visto esses números que apareceram. Esses números teriam aparecido. Quando o valor P é bem baixo isso quer dizer que você tem indícios de que o desempenho médio não é o mesmo entre entre ou todos ou 3 deles ou 2 deles você não tem essa informação a nova não te dá essa informação por isso você precisa de um pós-teste como o nosso valor P foi alto você não precisaria fazer pós-teste você faz o pós-teste o teste de Tucker ou algum outro pós-teste quando o valor P sai muito baixo e você tem indícios de que alguns desses caras são diferentes tem desempenho diferente como você não tem indícios de que eles são diferentes você não precisa na verdade não faz tanto sentido você fazer um pós-teste eu vou fazer o pós-teste aqui porque você não vai rodar em cima desses mesmos dados que eu estou rodando então para os seus dados pode ser que o valor P saia pequeno e outra você não vai fazer na mão então você já pode rodar esse script mesmo e só descarta o teste depois por isso então não precisa rodar TUCK eu vou rodar o TUCK que é o comandinho que eu mostrei ali está do lado esquerdo eu nem mostrei a setinha que eu tinha mostrado antes e o teste de TUCK acabou dando o valor P é a última coluna só que agora eu estou fazendo dois a dois estou comparando dois a dois para saber quem são os caras se fossem diferentes quem seriam eles é que aqui não vai dar ninguém e aqui de novo pessoal sempre parando por vício de linguagem eu acabo falando se eles fossem diferentes na verdade eu estou falando se o desempenho médio deles usando a métrica PCC se você tivesse tido um indício de que eles são diferentes tem que tomar cuidado que essa precisão na hora de escrever um artigo científico na hora de conversar tudo bem então repare aqui que são valores P bem altos então você realmente não tem indício não apareceu um indício aqui de que a média é diferente quer dizer que são iguais não lembra você não tem indício de que sejam diferentes não quer dizer que você tem indício de que eles sejam iguais tomar muito cuidado com isso o mais baixo que teve aqui é 58% então saiu o resultado que a gente esperava teste de Tucky é um teste diferente da nova embora use também informações de média diferença de média aqui tem um gráfico que você pode gerar a partir desses dados do Tucky eu não vou entrar em detalhes assim mas é uma maneira batendo o olho aqui você quer saber se teve diferença repara que não teve eu bato o olho aqui e sei que não teve pelo seguinte na verdade aqui ele está pegando uma distribuição da diferença mesmo subtração a média do KNN menos AN mas levando em consideração essa variação que pode ter lembra que a gente rodou 10 dobras rodou 10 vezes isso aqui então essa barrinha na horizontal o KNN com ANN tem uma barrinha o RF com ANN tem outra barrinha você tem que olhar aqui se tem uma barrinha dessa fica totalmente para a esquerda da linha do zero você tem a linha do zero ou a direita da linha do zero se tiver totalmente à esquerda ou totalmente à direita quer dizer você tem indícios aí de que existe uma diferença no desempenho médio desses caras ok e aí olhando para a diferença em si menos 20 menos 10 você sabe quem é quem quem é o cara que é maior ou menor você pega SVM menos ANN certo se tiver mais para o lado negativo é porque o cara da direita o ANN é o melhor se tiver mais para o lado positivo é o primeiro que é que é o melhor mas é bem objetivo desse vídeo é só para saber e deixar o script pronto depois vocês podem procurar informação sobre esse gráfico esse teste que é legal também de você usar nos artigos para poder em vez de usar esse monte de número que é difícil de avaliar você mostra esse gráfico e usa esse gráfico para tirar alguma conclusão é isso aí pessoal que é ela é que é que é o que é que é que é